O avião do governo federal pousou no aeroporto de Vitória às 9h45 da manhã. A presidente Dilma Rousseff, acompanhada da comitiva, foi recepcionada pelo governador do estado e lideranças políticas. No saguão, muitos curiosos. Dona Lívia quase conseguiu uma foto. Peguei o avião com logotipo, logomarca e está tudo bem. Na realidade eu nem sabia que ela estaria aqui em Vitória hoje, foi por acaso. Depois de assumir a presidência, essa é a segunda vez que Dilma Rousseff vem visitar o Espírito Santo. A primeira vez foi em dezembro do ano passado, quando sobrevoou áreas devastadas pelas chuvas. Do aeroporto, Dilma seguiu de helicóptero para o bairro Jabaité, em Vila Velha, para a inauguração de mais de 490 unidades populares do programa Minha Casa Minha Vida. A agenda da presidente termina na formatura de cerca de 1.200 estudantes do Pronatec.